Música Internautas do Observatório da Televisão Dudu Camargo reencontrando aqui na festa do A Tarde é Sua Tudo bem? Alô Cadu, alô os internautas como você mesmo fala do Observatório da TV Bom demais falar com vocês Bom reencontrar você, participou lá da rádio do Observatório E foi muito bacana Quero te perguntar, vamos falar de Sônia Abrão primeiro Sônia Abrão é uma referência para você como profissional? Com toda certeza, porque segurar um programa há tantos anos no ar Com sucesso que é não só de audiência, mas de faturamento também Isso é uma ação quase que impossível Mas a Sônia conseguiu e são poucos profissionais na televisão brasileira Que conseguem se manter tanto tempo com tanto sucesso Tanto em audiência por parte do público, quanto de anunciantes também Ô Dudu, você já fez fofoca Existe um critério jornalístico muito importante No seu caso, vale a pena tudo pelo furo jornalístico? Mesmo você sabendo ali que vai interferir na vida de alguém? Olha, o que vale a pena é passar a verdade, a informação Ao telespectador, ao internauta, enfim, a quem estiver consumindo o produto E o papel do jornalista é sempre retratar as notícias verdadeiras Buscar a verdade, por isso é sempre bom, uma coisa que a Sônia Abrão faz muito Que é colocar os dois lados da história sempre com depoimento Abrir espaço para qualquer pessoa no sentido envolvida na história Abrir espaço para quem está sendo a notícia e para quem também está acusando aquela pessoa Mas vale tudo por buscar a informação e a verdade Agora, buscar a mentira, isso não deve Mas buscar a verdade, isso eu apoio E a Sônia te dá alguns conselhos Você acata ali, você leva a sério os conselhos dela Não, ela está certa Ou você escuta por aqui e solta por aqui? Não, eu pego os conselhos da Sônia Porque a Sônia, ela é como se fosse a mãe dos artistas Ela sempre aconselha através do programa dela E eu, às vezes, quando não assisto A minha família assiste e a minha família fala Ó, a Sônia falou isso, a Sônia pediu isso A Sônia deu tal conselho E eu sempre tento acatar Porque a Sônia é uma mulher experiente Está aí a prova do sucesso dela E eu sempre escuto os conselhos dela Enfim, a Sônia sempre tem um carinho por mim muito grande E é recíproco esse carinho Você sentou bem o fato dela ter te colocado na geladeira? Ah, eu adoro Eu adoro essa movimentação Colocar na geladeira As pessoas, tem artista que leva muito a sério Fica até nervoso Eu não, levo na brincadeira Que é um quadro pra divertir Pra falar o que aquele artista fez Às vezes é um destaque negativo pra ele Ou positivo Mas o importante é que ele está sendo girado O nome dele Enfim, e é um prazer ter o meu nome Sendo falado num programa que eu assisti e acompanhei A minha vida toda Que é o programa da Sônia Na geladeira ou não O importante é que a gente está no ar fazendo sucesso E com o carinho dessa apresentadora Grandiosa que é a Sônia Abrão Pulando de RedeTV Pra SBT Quantos anos de primeiro impacto? Olha, já vai completar quase dois anos À frente do jornal Todo dia de segunda a sexta Das seis às sete e meia Lá fazendo Acordando o povo com muita informação Você quer acordar bem informado? Liga lá no SBT De segunda a sexta Das seis às sete e meia da manhã Você vai poder me acompanhar Pau a pau com Rede Globo, hein? Parabéns pra vocês Parabéns pra toda a equipe do primeiro impacto A que se deve o grande sucesso do jornalista Olha, eu quero aqui Antes de mais nada Você me parabenizando pela audiência Fico muito grato E quero parabenizar Ao observatório da televisão Pela sensatez ao publicar as notícias Sempre checando E o primordial Mesmo que passe uma notícia Que talvez não seja Uma notícia que depois se comprove verdadeira Mas vocês tem a preocupação De sempre colocar o outro lado do fato O outro lado A versão da pessoa também Isso é muito importante A imparcialidade Parabéns ao observatório pelo trabalho Vamos falar de concorrente O Sticer Publicou recentemente Que você ficou um pouco revoltado Quando soube que o Marcão Ganhava um pouco mais do que você É verdade? É mentira? O que você tem pra falar? Olha, é até bom Estou falando pela primeira vez Sobre esse assunto Até porque Quem publicou a notícia Não me deu direito de resposta Então através do observatório da televisão Estou respondendo essa questão Saiu aí na imprensa essa notícia Mais uma notícia mentirosa Mais uma fake news Eu sei que muita gente Que acompanha a internet Tem essa preocupação E acredita Que tudo que se publica É verdade Mas gente Tome muito cuidado Até porque no meio da televisão Tem muita cobra E muita gente Que quer o mal da outra pessoa Quer subir puxando Quer subir pisando Da cabeça do outro E quer subir puxando O tapete de outra pessoa Não estou acusando ninguém Só quero deixar aqui o recado De que a notícia Que você citou agora Não é verdadeira Não faz o menor sentido E o jornalista que publicou Se ele quiser comprovar Essa notícia Eu fico aqui aberto Para que ele possa Comprovar essa notícia E essa inverdade E mentira Que ele publicou Infelizmente ao público Que acompanha ele Esse é o recado do Dudu Cara Parabéns pelo primeiro impacto Novamente A gente pode assistir De segunda a sexta Que horário Olha Era às 6 Até às 7h30 Da manhã De segunda a sexta Na tela do SBT Para todo o Brasil Não perca tempo Vai lá Acorda cedo Comece o seu dia Bem informado comigo No SBT Obrigado Sucesso para você Que bom prazer Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.